Fala galera, tudo bem com vocês? Então, dando continuação que eu falei pra vocês hoje que nós viemos pra cá pra poder tratar da água Então o Rogério conseguiu fazer a instalação da água Essa água nossa, ela vem direto da nascente, eu não filmei pra vocês porque deu muito trabalho Então pessoal, eu dei uma interrompida no vídeo porque passou um carro aqui com som muito alto E a nossa água tá vindo dali, é uma água que vem lá da nascente Ela passa ali por trás desse terreno do vizinho aqui, ali pelo cantinho Aí a nossa vizinha, a conhecida nossa, cedeu o ponto de água pra gente Aí o Rogério fez a instalação ali dentro daquela matinha ali Ela desceu por ali, aí ele cortou a rua O rapazinho do vizinho aqui da frente ajudou ele Cortou a rua, passou o tubo por baixo da rua e o tubo vem esse tubo preto pra cá Provisoriamente vai ficar dessa forma Porque depois a gente vai fazer as instalações Aqui pra caixa, colocamos a boia tudo direitinho O Rogério fez essa instalaçãozinha Ela entra aqui do lado Não tem barulho porque a caixa tá cheia, graças a Deus Agora a gente tá com uma outra caixa ali no canto Que a gente vai esgotar essa água toda pra gente usar E de repente depois a gente tentar fazer a instalação da água Chupar uma tangerina agora porque tardinha aqui A gente tá cansadinho já Eu lavei lá embaixo, limpei que tá com muita poeira Que a marmoraria fez muita poeira E gente, olha Esse dia aqui incrível Amanhã vai entrar nesse mesmo vídeo Eu vou finalizar pra vocês aqui A pia ali na área gourmet ali embaixo Que é onde a gente tá ficando E mostro pra vocês aqui Não deu pra mostrar ali porque enquanto o Rogério tava fazendo ali Eu tava fazendo almoço Então deixa eu mostrar aqui pra vocês Ali na rua Onde foi que ele cortou Nem dá direito pra ver, gente Que cortou A terra aqui tem muita pedra Aqui, ó Nesse pedacinho aqui Nisso aqui, ó Aí atravessou aqui A borracha tá subindo ali Pelo cantinho ali No meio daquelas árvores ali Tá indo ali pra cima Vai lá pra nascente E vem pra cá Aí aqui, ó Esses tijolinhos aqui A gente vai fazer a calçadinha do outro lado Na outra porta Vai pra ali, ó Bem, galerinha A gente agora vai fazer um bate-papinho aqui com vocês A gente começou a nossa obra exatamente Agosto Agosto Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro Fevereiro, março, abril, maio Tem dez meses de obra Eu vou falar pra vocês assim Que foram dez meses, né? Que a gente ficou bem esgotado, né? Bem cansado, né? Porque o desgaste que você tem Ainda mais no nosso caso Que a gente mora muito longe O desgaste que a gente tem com a obra É muito pesado, gente É muito pesado A gente gasta muito pra vir pra cá A gente gasta muito pra estar aqui E gasta muito com a obra E às vezes quando você tá muito à distância assim Você começa a ver O desperdício que acontece Tanto com o material, com tudo, sabe? A gente hoje assim Para pra pensar Como é difícil, gente Olha É muito importante Que quando vocês forem começar uma obra Vocês pelo menos Tentem estar perto da obra Porque as pessoas pensam Que você é muito bobo, cara Pensam que você é muito bobo Cada dia que passa Eu me surpreendo mais Que é muito difícil Não é fácil, não Mas tirando todas essas coisas Serviu como aprendizado Que a gente nunca mais na vida Vai fazer isso, né? A gente não vai mais fazer isso Né, Rogério? Agora não Agora não Agora não Mas o dia também que for fazer A gente vai estar perto Então vai ficar mais fácil Pra controlar tudo, né? Porque às vezes A gente não consegue controlar tudo Você não consegue controlar O gasto de material O gasto de tudo Eu tive alguns prejuízos Aqui na obra Falo pra vocês Que foram prejuízos Que chupou as duas? Foram prejuízos Que a gente vai descobrindo Entendeu? A gente vai A gente vai vendo A gente vai analisando as coisas A gente vai vendo São prejuízos assim Que sinceramente Não tem como voltar atrás São coisas que Não dá pra voltar atrás Então a gente tem feito Muita coisa, né? Ou pelo menos A gente tem tentado Fazer muita coisa Porque toda vez Que a gente contrata Algumas coisas Saem legais Bacanas, né? Não vamos falar assim Ah, saiu tudo errado Não, não Saiu tudo errado Algumas coisas Dá até pra você relevar Mas não são algumas coisas Assim com tanta excelência Que poderiam ser, né? Devido ao gasto e investimento Que você faz Que Rogério comprou Esse binóculo, galera E agora ele tá Ele não tá respeitando Nem eu gravando o vídeo Entendeu? Ele quer olhar os bichinhos Porque dá pra gente ver Lá em cima Naquela paisagem Que eu sempre mostro Pra vocês lá no morro Isso Quer falar alguma coisa, Rogério? A respeito dessa Esses dez meses de obra aí E hoje Depois de dez meses de obra Que a gente conseguiu Fazer a instalação Da nossa água Lá da nascente Porque até então Foi um sofrimento Mas um ponto bom aqui, né? Que a prefeitura A gente só descobriu isso depois Que a gente já poderia Tá fazendo isso Há bastante tempo Nós compramos duas caixas De mil litros Colocamos uma Em cada lado do terreno Só que depois disso Tudo aqui já pronto Depois do desgaste todo Daquele estresse todo Aí nós colocamos E a prefeitura aqui Ela vem e enche As caixas d'água Durante a semana Sábado e domingo não Segunda, quarta e sexta Segunda, quarta e sexta Eles enchem Não é uma água limpa É uma água assim Bem suja Mas dá pra tomar banho Pra lavar as coisas Não dá pra consumir Como comida, bebida Nada disso Mas pras outras coisas Dá pra gente usar Mas assim A gente demorou um pouco Pra chegar nessa fase Demoramos bastante Pra chegar nessa fase Vamos chegar nessa fase agora Que é de um cara lá de baixo Eu também só queria ser desse Se a gente deixasse o cara Botar uma cisterna de 5 mil litros Dentro do nosso terreno Pra vocês verem como é que são as coisas Aí a gente preferiu também não pegar Aí tentamos furar um poço Tentamos furar o poço O rapaz foi lá embaixo no finalzinho do terreno Pra furar o poço lá Ele começou a furar o poço Bateu 9 metros Quase 10 metros De tubulação Quase 10 metros Só que deu pedra O menino tentou furar na mão Deu pedra E a máquina não entra Porque o terreno é assim E lá embaixo da rua Não tem como ele botar a máquina pra cima E nem daqui tem como ele descer A máquina lá pra baixo Mas nós achamos um cara aqui Com um maquinário bom Mas cobrou 22 mil reais É muito dinheiro, né? E 22 mil reais pra nós Fica inviável, entendeu? No momento que nós estamos passando De obra E gostaria muito de furar esse poço De 22 mil reais Mas não tem esse dinheiro Mas enfim Ali a moça que vendeu o terreno pra nós Hoje, essa semana Ela decidiu nos dar água Porque até então A gente tava tentando furar o poço Ela tava esperando, né? É E a gente quer evitar essa água Do pipa Porque a água do pipa é muito suja Como a Silvana falou Dá pra usar Mas é muito suja A caixa ali tava suja ali demais Ela dá um barro na água, sabe? É, uma água enferrujada Muito E agora eu furei ali tudo Galera Tô cansado Cavar aquela rua ali Foi muito difícil Aí o rapaz me deu uma ajuda ali Um pedacinho só Mas já adiantou Adiantou bastante Já instalei tudo Já tá ali Já coloquei Aí depois a gente vai fazer pra cá Na outra caixa d'água Vou dividir A gente vai dividir Vai colocar aqui E eu vou fazer essa Essa parte aqui de cima todinha Eu já decidi Que eu não vou contratar mais ninguém pra fazer Eu vou Se Deus quiser Já comprei um plumo Já comprei uma linha E vou Botar a mão na massa Aqui pra fazer Entendeu? Vou pegar a cabeça aqui Vou fazer as cabeças Das puxadas E vou fazendo Desvagazinho O outro cara me cobrou Pra botar Me deixar na laje Me cobrou 15 mil E eu na verdade Eu não tenho esse dinheiro Também agora Também no momento E gastamos tudo que tínhamos O gasto foi alto Foi alto É pra vocês terem uma ideia Nosso gasto foi tão alto Que a gente Nós saímos pra comprar um piso Que tava faltando pro nosso porão Nós compramos O rapaz falou pra gente Que tava faltando É 20 20 pisos Aí nós compramos uma caixa com 30 pisos Na realidade Nós compramos 10 metros de piso E o rapaz já tinha 17 pisos aqui E nós compramos mais Quando nós chegamos A gente só achou a mesma caixa De caixas de 10 que tinha E os pisos foram detonados Entendeu? E Os pisos que tinha pra ele cortar Pra botar em volta Eram aqueles Então quer dizer 20 pisos Duas caixas de piso nossa Foram pro espaço Por falta de profissionalismo E E não saber fazer E estragar o material Então assim A gente fica bem doído com isso Sabe? Dinheiro não é fácil A gente dá muito duro Pra conquistar as coisas Pra trabalhar Pra poder fazer E o povo vem Mas o detalhe aí galera Não é porque A gente tá com pena De pagar o pedreiro não Até que porque Todos os pedreiros Que vieram aqui O orçamento que eles deram É Cumprir direitinho Pra gente ficar bem puxado E a gente fica bem cansado Com essa história toda A gente tá um pouco cansado mesmo E agora sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que der pra fazer Aqui devagarinho A gente vai Fazendo as coisas devagar Preparando um dia após o outro Faz um pouquinho Faz outro pouquinho Faz outro pouquinho E a gente espera sinceramente Que vocês nos acompanhem nisso aí Uhum Desse jeito mesmo Vocês viram Que ele não tava nem prestando atenção, né? Ah Tô vendo lá embaixo O pedágio E a gente espera Que vocês continuem com a gente aí Tá? Compartilha esse vídeo com os mais amigos Mas esse vídeo aqui foi mais Foi só pra falar um pouquinho com vocês Eu mostrei alguma coisa hoje A instalação da água Foi só pra gente falar um pouquinho com vocês aí Esses dez meses, né? De minicite como tem sido É Eu não tenho mostrado muito As plantações lá embaixo Depois eu vou mostrar pra vocês Que vai vir uma época de seca aí Vai ser bem complicado A gente não sabe como é que vai ser Mas assim A gente espera mesmo Que vocês tenham gostado Que vocês continuem aí com a gente Compartilhem o vídeo Esse não Porque esse é um bate-papo direto com vocês Mas se quiserem compartilhar Outros vídeos nossos aí Com seus amigos A gente vai ficar muito feliz E o Rogério segue aqui Se divertindo Com um brinquedinho novo dele Tá? Né? No momento É Como é que se fala? Lazer 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 Hora do recreio É Olha lá Achei o passarinho Que tava entrando naquele negócio De pau lá Então gente Olha Eu espero que vocês Tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Agora vamos tomar um café Vamos tomar um cafezinho Quentinho Isso E galera Obrigado aí pelo Pelo carinho de vocês aí Tá bom? Se tiver alguma Sugestão aí A gente vai fazer aqui em cima Aí alguém tiver alguma sugestão aí Fazer um negócio rápido Material Se foi de tijolo Sei lá É gente Porque material não tá fácil não Dá uma sugestão pra nós aí A gente queria fazer aqui em cima Com bastante detalhes de madeira Mas a madeira tá caríssima nesse período Então O sul é muito bom pra comprar esse tipo de madeira Mas a gente também não tem Até tem aqui Esse último empreiteiro que a gente conseguiu pra poder fazer aqui Ele trabalha com madeira Ele sabe trabalhar com madeira Mas a madeira vindo do sul pra cá Ela encarece muito Aqui é o estado do Rio de Janeiro Então encarece muito Então a gente não consegue Comprar essa madeira com preço bom Aqui tá muito caro Então a gente vai fazendo tudo muito devagarinho Pra daqui a um futuro Daqui a uns dois anos Três anos A gente mostrar pra vocês Como é que ficou tudo aqui Tá? Então ó Espero que tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau